Eu tinha um companheiro por nome de ferreirinha Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos Vamos buscar um boi bravo no campo dos praiatinhos Era vinte e oito quilômetros da cidade de Pardim Nós cheguemos no Tarkampo, cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi num outro redomão, foi doces mais Já era de tardezinha, eu já estava bem cansado Não encontrava o ferreirinha, nem o tal foi arreio Naquilo avisei o putro que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém, fui ver o que tinha citado Encontrei o ferreirinha numa restinga deitado Tinha caído do putre e andou pro campo arrastado Quando avistei ferreirinha, meu coração se desfez Eu rolei no meu cavalo com tamanha rapidez Chamava ele por nome, chamei duas ou três vezes Mas voltei que estava morto pela sua paridez Pra levar meu companheiro, veja o quanto eu padeci Amarrei ele pro peito e numa árvore eu suspendi Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci Com o cabo do capriceiro amarrei ele de mim Saímos pra aquela estrada tão triste e tão amolado Era um frio do mês de junho, teu corpo estava gelado Já era uma meia-noite e quando eu cheguei no povado Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado Com a morte desse rapaz mais do que eu ninguém sentiu Deixei de lidar com o gato, minha inclinação zumbi Quando eu lembro essa passagem, franqueza me dá refio Parece que a viagem das costas ainda não saiu E aí